Caralho velho, o cara do escapamento lá do abafador Magnaflow, ele aceitou uma proposta aí que eu fiz pra ele, tá da hora, vou poder comprar, não podia mas eu vou fazer uma forcinha e vou pegar o Magnaflowzinho porque tem que aproveitar essa oportunidade Encontrar o Magnaflow aqui no país é difícil né, só tendo que importar, imagina ainda o Magnaflow que serve direitinho ali no escapamento do meu carro, tá ligado, que tem uma entrada, a entrada dele é na esquerda e a saída dele é na direita, então vai servir direitinho ali pro CC, desculpa aí tá meio tremida a parada aqui porque eu tô de Fusca, o Fusca é meio duro, olha aí É garoto, cara, tá ligado as perrecagem que a gente faz, mano, esse ano aqui eu tô perrecando demais pra comprar os bagulho, eu fico chavecando os caras velho, mas eu tenho que agradecer porque só tem cara de gente boa fazendo negócio comigo E aí, e aí, e aí acaba saindo a parada, tá ligado Tá dando tudo certo E eu vou fazer uma moeda de troca com esse cara aqui O que mais, o que é mais valioso aqui nesse país nosso aqui Sabe o que é? É a gasolina, a gasolina tá cara pra caralho Então eu vou, eu vou encher o tanque do carro dele e dar uma, e dar uma, um troco, né, um troco, não é uma troca com troco Vou dar um tanque de gasolina pra ele E vou E vou dar o restante em dinheiro, né, mano, que o cara é gente boa, merece e eu tenho que valorizar o que é do cara também, né Mas é isso aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí O abafadorzinho Magnaflow que eu vou colocar no CC Ainda não terminei, né, não é colocando esse abafador que vai terminar o escapamento Mas é um começo e ele vai no lugar daquilo que eu mostrei pra vocês aí no último vídeo E depois eu vou arrumar mais dois final, né, dois abafadores finais pra ficar mais bonitinho e o ronco mais encorpado, assim, vai ficar da hora Não deixe de acompanhar, porque eu vou parar aqui, que ali tem um caixa eletrônico Eu tenho que ficar esperto sempre com o meu carrinho, né, mano Porque o Fusca é muito visado, né Infelizmente, nesse nosso país, a gente não pode ter as coisas O cara mais ligeiro aí já se ligou, que é a placa do Fusquinha Se liga aí como que é a placa do Fusquinha É Crown Need, cara, Crown Need, cara, você viu, CW CWN Tinha que ser nosso, esse Fusca, tinha que ser meu, né, cara Ih, não foi nada planejado Tudo sem querer Sem querer, querendo É, filha Vamos lá buscar esse máquina Flowzinho A oportunidade, cara, é assim Aparece e a gente meio que não tá preparado, né Não posso deixar passar, se for lembrando Vamos lá no posto buscar esse máquina As coisas estão calmas aqui Não dá pra ficar parado aqui, que aqui é muito solitário Como que vamos Peguei, olha aí Daqui a pouco eu mostro direitinho pra vocês Cara, passei um cagaço aqui no posto agora, vai Tipo, cheguei aqui pra pegar a parada com o cara Abastecer o carro dele, né Aí chegou um cara de moto, velho Atrás de mim Fiquei com medo, ó Pra ver se o cara ia levar o Fusca Mas é isso aí, mano Infelizmente a gente tem que andar aqui Olhando pra tudo quanto é canto Um retrovisor toda hora Pra ver se não tem ninguém chegando junto Infelizmente Mas vamos que vamos Olha o bagulho aí, ó Ele comprou errado Ele ia comprar um outro pro carro dele Só que isso aí não serviu no carro dele Por isso que tava aqui no Espírito Santo Aqui pertinho de casa Eu aproveitei a oportunidade e peguei Vamos ver quando que eu vou montar agora, né Não dá fácil não Calorzão da porra aqui, ó Cheguei aqui em casa agora Agora eu vou esconder as peças da mulher, né, mano? Acertou, miserável Zoeira, ela já sabe o que eu ia comprar Aham, sei Ele que tava numa mega promoção aí, né Tava aí, mano Black Friday e tal, mano Vamos ver Vamos ver como vai ser a reação dela Cara, é pesado essa porra Vem, vem, menino Magna furou Mas é magna furou não, hein É magna flow Furou esses abafadores velho Que eu tava ali no meu carro ali Aí essa Em breve Cachorro folgado Marigão E aí E aí Lúcia E aí Lúcia Black Friday Essa semana E deve terminar Antes da alta temporal Cada bairro desse bairro Cada bairro desse bairro Me lembra lá no GIGA GIGA Hum, magna fluzinho E aí One eternity later Bom dia galera Como vai todo mundo aí Pelo tempinho que eu não gravo Muita correria Mas é o seguinte Tô indo lá Colocar esse abafador magna flow aí Vamos ver como vai ficar esse barulho aí Tô doido Pra tirar esse Esse intermediário aqui Que segura muito o barulho do carro E eu tô com esse abafador magna flow Ele não vai dar ressonância aqui dentro A gente começar aqui Deixa eu mandar um salve pro meu Pro meu parça mais novo aí Meu moleque tem oito anos E ele que apresentou o canal pro pai dele Elinho Elinho Novaes Neto Cara Um abração pra você E continua acompanhando nós aí A gente por causa de pessoas assim como você Mais novão assim Cara A gente vai pegar mais leve agora aqui no canal Vai falar menos palavrão Que ninguém merece né cara Um marmãojão desse aqui Falando palavrão pra vocês aí Obrigado por acompanhar nós Um aquele abraço moleque Continua acompanhando aí Que você vai ver só coisa legal aqui nesse carrão aqui E quando você crescer né mano Monta um carrinho bacana aí pra nós Pra nós ver também Aquele abraço E tamo aqui ó Vamos chegar aqui Fazer uma gambeta aqui rapidinho Não pode tá ligado Fazer essa quebra de asa aqui Mas vou fazer porque Só vou ter que ir lá longe É isso aí Tem um bagulho que tá fazendo barulho aqui Que eu não sei o que é Mas depois a gente vê Vai sair aí Queria fazer uma parada aí hoje Fazer o que? O meu parça aí Não quero trocar o abafador Só dando trabalho aí Com meus parça aqui Cara aqui é difícil fazer manopra aí Vou colocar na presa aqui Beleza Beleza Aqui ó Vou tirar esse abafador aqui Vou colocar O meu Abafador A gente deixa no esquema Pra depois voltar no original Quando quiser né Depois vem dois abafador Novo aqui atrás Aí fica zero Ó o Thiagão aqui ó É ficar de golfe aqui Esse aqui é meu amigo Faz muito tempo galera Os caras não querem mais andar De quatro cilindros não Olha o que o cara tá andando agora Olha o que o cara inventou aqui ó Olha a nave É forte Thiagão? Forte V8? V8 V8 bruto Aí sim Olha Chrysler 300 Vai ficar do jeito Caralho mas é uma nave isso aí Ele veio aqui pra tirar o engate Quem sabe mais pra ver se você faz o escapa nele né Ele merece Tá aberto aqui? Tá aberto Abre aí Olha por dentro dessa barca Ô louco E a viagem mano? Foi de boa? Cara Muito bom na estrada esse carro É um cruiser né Então assim Carro de estrada É um estradeiro mesmo Uma delícia a viagem Da hora Caralho os pneus velho É Enorme A frente que habitou É Essa frente dele é icônica né Imagina embaixo esse carro Top velho Mas Vai ficar no grau Agora aqui Thiago a gente vai cortar ele de lado aqui ó Tá de lado Fazer um angulozinho aí Um angulozinho aqui ó Ele faz isso aqui ó Tá vendo aí galera? Obrigado O velho tá vendo aqui pra colocar o Magnanflor aqui ó Pra não encostar aqui no cardan Não encostar aqui na parede Ele vai fazer as curvas aqui ó bacana De lado Filma o Guenoni também Isso aí Thiago Começa com os magos aí ó Vem aqui na performance da trabalho pra ele ó Ele adora inventar essas porra aqui ó Ele quer me matar velho toda vez que eu venho aqui Aí velho Solda de durex É Aí ó Já deu mano Aí tiozão já deu Aí ó O bagulho ficou louco Aí não encosta aqui Não encosta em cima Aí ó Dá trabalho pro velho aqui Vem fazer escapamento Vem fazer escapamento pra esse cara aqui Segue eles Segue nóis aí ó Qual o seu Instagram aí? Instagram é Coroa Arroba Hotmail Aí vê seu Instagram Coroa tem Instagram Depois eu deixo pra vocês aí Aí ó Ô viado Vai me matar essa porra na minha cabeça Aí Ok Ok tô dando um Chrysler aqui 300C É o painelzão do bicho V8 mano Nogueira aqui ó É assim Tiagão? É Tem que encaixar aí e rodar Tem que rodar? Encaixar lá retinho Peraí Peraí Sou muito burro É assim? É Dá me achar A Cezã vai realizar A Cezã vai realizar A Cezã vai realizar A contenção preventiva Sábado dia 18 da 7 da manhã A 7 da noite Em todo o sistema Olha um detalhe no vidro Ó Mopá Mopá Massa né As peças dele todas São Mopá Desse 5.7 Que muito louco O carro é uma nave Olha Isso aqui é um conforto total Em breve vai estar aí Disponível pra Pra aluguel de noivas Casamentos Eventos Quer chegar Quer chegar de Chrysler 300C no bagulho É chegar chegando É isso aí Monstro V8 Quantos cavalos tem Tiagão? 340 340 cavalos Dá pra brincar? E aí Dando um rolê aqui Já com o carro Com o Magnaflor Com o meu parça aqui Tiago das Antigas Matando a saudade aí Segura aí Tiagão E aí Ficou top o ronto Viu? Vamos dar uma esticada Ali pro pessoal Caralho Passatão CC O que não faz o Magnaflor Ganhou uns cavalos também Ganhou uma potenciazinha O carro de baixo Tá com vidro aberto aqui Não tem problema nenhum O barulho fica bacana E de alta a berra Berra bonita É Só esperar um lugar aqui Pra acelerar Porque não existe isso Tantos cavalos Pra cavalgar Passatão Ó Olha aí O barulho é lindo Ali embaixo Tá de olho Dá uma puxadinha aqui E a suspensão de agar Nossa Muito conforto Botar isso no 300 também Eita Você viu o pedinho? Aham Olha Faz a alegria de qualquer pessoa Vamos dar uma arrancada agora Caralho Tiagão Roda 19 Você viu a finura do Pedro? Cara, muita qualidade Muita qualidade Gostei mesmo do sistema Quando o bagulho é bem feito E a qualidade do produto também Gostei do barulho Ficou 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 da hora Ah, barulho Ah, barulho Ah, barulho Ah, barulho É que eu grava a esquerda Ah, barulho Nada que abrir Vai lá, né, tio Você vai mirar pra esquerda E pegar na direita Ah, barulho Ah, barulho Agora vamos ter que acelerar Só lá do outro lado Ah, tio Eita Ah, barulho O bagulho cola a gente no banco É da hora As reduzidas É, você vê, né É que nem esse que É automático O bicho reduz assim É, tipo assim Esse câmbio aqui, mano Ele, apesar de parecer automático Ele é automatizado Isso que faz ele ser mais pobre, né Ah, mas, pô Daquela época pra cá A gente evoluiu, hein Boa Muito da hora Cara, e do mesmo jeito Que acelera bem Freia bem Suspensão Ó, equilibradão Equilibradasse Suspensão a ar, velho Muito top 200 cavalos aí, ó O carro agora Simfonia do BR6 aí De alto Monstro Cara, o bom E esse escapamento Nunca foi usado, né 19, olha Óbvio Caralho, mano É o famoso barulho do Magna, né, mano Não tem jeito O Magna dá aquela É o que eu falei O BR6 já é um barulho fenomenal E o Magna Flow Veio pra só dar aquele toquezinho Aquela receitazinha básica E a de baixo Agora vamos fechar o vídeo Vamos lá de baixo Cara, isso que é um carro super esportivo isso Não parece Com uma musiquinha Chegando de boa em casa Muito massa, velho Ah, gostei E o trabalho dos caras aí, meu É bom, o cara é bom Você viu, o cara Perdeu um tempo Eu que sou meio Agitadão, velho Ah, faz de qualquer jeito Não é, cara O cara tem que fazer o bagulho certo Que é o nome dele que tá em jogo Mas ficou legal pra caramba Olha a nossa música aí, galera Aí, ó Pra fechar o vídeo aqui, ó Com a música com a introdução dos nossos vídeos É, ninguém conhecia, né, mano A gente colocava o bagulho Agora que o bagulho bombou, hein É só começar, hein I get those goosebumps every time Yeah, when you're not around